Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois do elenco da série Jessie estrelado por Debbie Ryan Já deixe seu like pra me incentivar a produzir mais vídeos como esse e ao final deixe seu comentário sobre o que você achou das mudanças Fique agora com o antes e o depois O que você achou das mudanças Fique agora com o antes e o depois 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 Fique now Fique agora com o antes Fique now Fique agora com o antes Fique agora com o antes e o depois Fique agora com o antes Fique agora com o antes e o depois Fique agora com o antes Fique agora com o antes